Não sei porquê Vendo as flores coloridas Que enfeitavam nossos sonhos Mil razões, agora eu tenho pra chorar O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Pra enfeitar nossa chegada Toda a natureza em festa E os pássaros Cantavam pra nós dois No mesmo banco de pedra O nosso amor aqui nasceu Mas com o tempo se perdeu Como a folha solta no ar Não, eu não quero recordar Não, eu não quero recordar Eu vou fugir desse lugar Que é tão triste sem você E pede pra você voltar Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante Eu não consigo ter você Assim distante São mil razões para chorar A todo instante A todo instante I não consigo ter você Irmãos para chorar Então, eu vou Elizabeth Suicилась Eu sei Eu sei Como euoms para chorar Eu sei Eu ollut Obrigado.